Esses jornalistas que saem colocando rótulos em todo mundo, chamando todo mundo de extremista, são os mesmos que sequer, sequer aguentam ouvir uma opinião diferente. Saem colocando um monte de rótulo, um monte de adjetivo, porque não aguentam sequer ouvir uma opinião que não é aquela que foi acertada entre seus pares. Para eles só existe extrema-direita, não existe extrema-esquerda, e existe também a tal da direita permitida, como o Guga agora tentou fazer. Mas o próprio colega da Globo acabou colocando ele no devido lugar, falou com sensatez o que ele pode fazer, ou explicar para o público que essa é a função do verdadeiro jornalista, ou dar um ataque de pelanga como fez o Guga. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma olhada nesse vídeo. Marcelo, não quero entrar, eu já desisti de entrar nessa questão da extrema-direita, ela é extrema-direita, eu não vou entrar, eu prefiro ficar com Le Monde, com a The Economist, com a Eurasia, com o New York Times, com o Washington Post, com quase toda a imprensa mundial. Porque eu tenho orgulho de ser jornalista, cientista político, tudo, enfim, eu sigo nessa linha, porque é assim que ela é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma islamofóbica, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é um conservadorismo tradicional e não um discurso do ódio. Emetrio, rapidinho, porque eu não posso derrubar uma pauta que vem depois do Ariel, mas diga... Nós podemos fazer uma opção, nós podemos demonstrar indignação moral e uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Indignação moral é colocar um rótulo. Estão normalizando a extrema-direita. Não, agora eu estou respondendo, agora eu estou respondendo, espera um pouquinho. Ela foi de extrema-direita... Mas você corta a faga o tempo todo, não posso falar? Deixa de falar um pouquinho, por favor.